E o toque puto, Roios, levantou, bola na área, gol do Barcelona! Vai, Fred, partiu, bateu, gol! Desce o time equatoriano, meteu o cruzamento na área, o toque para o gol! Gol da LDU! Gol, a Marília! Ele abre o placar em Curitiba. A marcação vem conduzindo, escapou bem, vem Christian, costurou na área, bateu para o gol! Gol do Atlético! Christian, Christian para ganhar, sobrou Christian, ajeitou, vai fazer! Gol! Gol do Atlético! Christian vira o jogo, põe fogo no caldeirão! O passe é bom, está livre, Rúlio na cara do gol, aceitou, bateu, é gol! Gol da LDU! Rúlio empata o jogo com um belíssimo gol em Curitiba! Massinho fez a finta, olhou, cruzou na boca do gol, o toque, pegou o goleiro, ele rebateu o gol! Bissoli! Bissoli! Gol do Atlético! Guilherme Bissoli partiu, bateu! Gol do Atlético! Gol do Atlético! Gol do Atlético! Gol do Atlético! Bateu o belgarejo na primeira trave, João Paulo! Na sobra o gol! Sebastião Ferreira! Pegando a sobra depois da... O Nicolas entrou bem, falta ainda um pouco de ritmo de jogo, mas jogador que vai ajudar muito o Goiás! E agora... Gol! Aleph Banga! Também jogado uma bola para fora, né? O Apt já tinha apitado, segue aí! Vamos ver! Chega o GSEA para bater para o gol! Gol do GSEA! S.A. Gabriel, 16! 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 S.A. Gabriel, 16!